Hey guys, welcome back to Europe, immersion in Brazil Meu nome é Andressa Nicolau, tô aqui hoje pra dar mais uma dica rapidinha pra vocês Então quando eu uso o to e quando eu uso o also A tradução deles é bem simples, né gente? É o também do inglês Porém, um eu vou usar no final de frase e o outro eu vou usar no meio de frase De que forma? Então o to sempre vai ser o também que eu vou usar no final de frase Então aquele famoso discurso quando a gente conhece alguém Oh, prazer em conhecer, prazer em conhecer você também Nice to meet you, nice to meet you, too Prazer em conhecer você também Então se to vai no final de frase, porque ele é o também que vai no final de frase A gente vai usar o to Em contrapartida a gente vai ter o also E o que eu faço com ele? Então eu posso colocar ele em qualquer outro lugar que não seja no final da frase Então por exemplo, se eu falar algo do tipo assim Ah, eu também vou ao cinema I am also going to the movies Então eu também vou ao cinema I also like to dance Eu também gosto de dançar Se eu quisesse transformar essa frase com também lá no final Eu gosto de dançar também I like to dance to E eu boto também lá no final Então essa é a única variável pra esses dois termos do inglês que querem dizer a mesma coisa Então também final de frase to Também no meio da frase also Um outro exemplo que eu posso dar é Vamos pensar Ele também vem pro Brasil essa semana Então he also comes to Brazil this week Se a gente quisesse colocar no final He comes to Brazil this week too Ele vem para o Brasil essa semana também Então nada de segredo Não tem nada além disso É só praticar Então vamos continuar fazendo sentenças lá na nossa casa Produzindo De final de frase ao somente de frase É isso que eu tenho pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijo grande Curtam o canal Beijo vocês na próxima Tchau Tchau